Alô, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e ótima notícia para você que é beneficiário do Bolsa Família. É o seguinte, o Banco Mundial aprova empréstimo de 1 bilhão de dólares para investir no Bolsa Família, é isso mesmo, o Banco Mundial empresta 1 bilhão de dólares para investir no Bolsa Família, o Banco Mundial aprovou empréstimo de 1 bilhão de dólares que hoje está em torno de 5,73 bilhões de reais no câmbio atual para reforçar a expansão do Bolsa Família, informou hoje, na verdade informou ontem, sexta-feira, para reforçar a expansão do Bolsa Família, a medida entrega o projeto do Banco Multilateral para preservar a renda da população mais afetada por essa pandemia. Em nota, o Banco Mundial informou que o dinheiro deverá beneficiar pelo menos 1,2 milhão de novas famílias no programa, resultando em 3 milhões de pessoas a mais atendidas. O banco também informou que desse total, 990 mil são crianças e jovens e 7 mil são indígenas. De acordo com a instituição financeira, cerca de 13 milhões de famílias estavam cadastradas no Bolsa Família antes do início da pandemia. O empréstimo ampliaria o público atendido para 14,2 milhões de famílias. Em abril, inclusive, tinha feito um vídeo para você falando sobre esse empréstimo que o Banco Mundial tinha anunciado que colocaria aí 160 bilhões de dólares à disposição para ajudar mais de 100 países a enfrentar a crise econômica causada pela pandemia e o dinheiro seria emprestado ao longo de 15 meses. Bem, sobre esse empréstimo, o que é que o Brasil vai fazer? O Tesouro Nacional ainda está avaliando se vai receber, vai realmente pegar esse empréstimo com o Banco Mundial ou não. Segundo o secretário especial de Fazenda, o Valderir Rodrigues, ele disse o seguinte, que esse empréstimo de um bilhão de dólares do Banco Mundial ainda está sendo analisado pelo Tesouro Nacional e faz parte do conjunto de fontes de financiamento externo que não usávamos há cerca de 10 anos. Isso quem afirmou foi o Valderir em coletiva de imprensa virtual nessa sexta-feira à tarde. É um dinheiro extra e esse dinheiro, a tendência é para ser usado em 2021. Deixar bem claro, o empréstimo do Banco Mundial deve financiar esse Bolsa Família a partir de 2021, quando o orçamento volta a ter regras rígidas para conter o endividamento público por causa dessa pandemia. O Congresso autorizou até o final de 2020 uma série de gastos extraordinários dentro do chamado orçamento de guerra, mas essa medida de exceção não deve ser renovada para o ano que vem. É um dinheiro que está chegando uma boa hora, né? E o Brasil está prestando de dinheiro, lógico, mas aí fica a questão, será que o Tesouro Nacional vai querer esse empréstimo de um bilhão de dólares para ajudar o Bolsa Família? Bem, algumas fontes, alguns especialistas falam que sim, que nesse momento o dinheiro está sendo, e será muito bem-vindo, porque é para ajudar muita gente, inclusive caso o Renda Cidadã, ninguém sabe se realmente vai ser decidido para iniciar em janeiro ou não, mas independente de qualquer coisa, será bem-vindo e alguns especialistas dizem que esse valor, esse dinheiro será emprestado sim pelo Brasil. O negócio é aguardar, tá bom? Muito bem, pessoal, eu estou lá no Instagram, está lá no blog, blog Alex Silva, se você quiser estar na minha lista de amigos, teria o maior prazer, blog Alex Silva, deixei mais de 300 vídeos pequenos, já tem 15 segundos, muita gente está tirando suas dúvidas lá no Instagram, quer estar na minha lista de amigos, vai lá, blog Alex Silva. Grande abraço a todos, pessoal, compartilhe esse vídeo aí no seu grupo de WhatsApp e também Facebook, tá bom? Até a próxima, bye-bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho